Me ajuda, se quem puder! Me ajuda, se quem puder! Gente, deixa o like! Por quê? Ainda estou vivo! É a minha chance! Papai, me ajuda! Para fora, Lila! Para fora! Claro não! Vai lá para fora! Claro não! Como fez? Vocês entenderam? Vamos para fora! Vamos para fora! Agora é contra-ataque! Agora segura, hein! Aventa o putz! Traz a bola aqui! Passou no Mika! Consegui gravar! O que foi daquilo? O que foi daquilo? Tchau! 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 Tchau!